Bom, falando aqui então do porta-malas, que eu acho que cortou no outro vídeo. Nas férias de 2022, eu tinha andado um tempo nos sedãs. Nas férias de 2022, ao tentar viajar, levando um monte de roupa, coisarada de criança, não foi a melhor das experiências. Então, esse foi um ponto negativo dentro da ilusão de abandonar o sedã. Depois que você se acostuma com alguma coisa, fica bem complicado. Eu destaco também aqui, até para a gente concluir a parte externa do carro, as lanternas traseiras vinculadas à coluna. Nessa época, você tinha, olha só, a Chevrolet tinha esse carro com esse recurso. A Fiat tinha o Punto, a Ford tinha o Fiesta, tinha o Focus também, que utilizava esse procedimento. Então, a indústria, as empresas acabam sempre, de um jeito ou de outro, se marcando. Aí observe o meu abadá da seleção argentina, tapando a placa traseira. Aí você vê aqui a câmera de ré, que foi instalada num dos upgrades que fiz. Então, parte externa, o que a gente fez de benfeitorias no carro? Os pneus, com a medida considerada opcional, 18560 Aro 14, as rodas de liga, as calhas de chuva. Aí, no motor, a gente pode aqui também aproveitar e falar do motor, né? Já que aconteceu esse pequeno contratempo, nós já vamos falar do motor nesse vídeo. Não era o plano, mas nós tivemos aqui esse pequeno aborrecimento aqui com o meu recurso. Então, como ele não deu certo, a gente já faz os dois de uma vez só. Será que eu vou conseguir? Acho que eu não vou conseguir, né? Impressionante. Impressionante. Vamos lá. Isso porque não é ao vivo, isso porque faz 500 anos que não grava nada. Mas sempre dá alguma cagada nos nossos... Encosta aqui, pronto. Você tem duas mãos mesmo, agora nem é um trabalho profissional, não tem porquê. Olha só. No cofre do motor, fiz a substituição da bateria, porque era uma bateria muito pequena, considerando todos os recursos que o carro tem. Motor Econoflex, 1.4, 8 válvulas, aspirado, injeção nos dutos. Eu já tive a oportunidade de falar em outros momentos, é um motor muito satisfatório. É surpreendente até certo ponto. Existe o lag da aceleração, que a gente, utilizando o Shift Power, consegue melhorar bastante essa condição. Carro aqui com ar-condicionado, gela bem, a cabine é pequena. Não baixa óleo, não tem contratempos nesse sentido. Evidentemente, o tanquinho de partida frio, a gente demorou um bom tempo para que isso viesse a cair. Felizmente, hoje não existe mais. Mas funciona. Ele, quando solicitado, ele funciona tranquilamente. O que mais a gente pode citar aqui? O intake, nós, até um tempo atrás, nós estávamos utilizando nesse ponto aqui, um filtro de ar esportivo. Acho até que quando gravei aqueles vídeos, o filtro esportivo na cor vermelha estava aqui. Então, sem muita novidade. É isso daí. Um motor que empurra bem o carro, cobra o seu preço, porque eu insisto em dizer que de econo ele tem muito pouco, mas atende a demanda aí. O cofre também tem razoável espaço. Então, numa necessidade de manutenção, o usuário não vai ter grandes problemas.